Ministra do Supremo Tribunal Federal chega a Manaus e fala das ameaças feitas a juízes. Presidente do Supremo Tribunal se posiciona sobre a crise do sistema prisional no Estado e chama o massacre de acidente pavoroso. Quatro dias depois da fuga de cerca de 200 detentos, oito homens são assassinados em menos de 24 horas. Prédios públicos de Manacapuru ficam sem energia por volta de pagamento. E mais, teve aumento no salário mínimo, mas não há motivos para comemorações. Essas e outras notícias no Acrítica na TV desta quinta-feira, que já começou. Boa noite. A ministra do Supremo Tribunal Federal chega em Manaus quatro dias depois do segundo maior massacre do sistema penitenciário do Brasil. Além da morte dos 60 detentos e a fuga de quase 200, Carmem Lúcia tomou conhecimento de ameaças feitas a juízes. A ministra chegou cedo no aeroporto de Ponta Pelada. Às oito da manhã, saiu em direção ao Tribunal de Justiça do Amazonas. Na reunião, que durou mais de três horas, estavam os presidentes dos tribunais de justiça do Acre, Tocantins, Amapá e também do Maranhão. Enquanto a reunião acontecia na presidência, do lado de fora, peritos faziam uma manifestação. Entre as reivindicações estão as condições de trabalho. A ministra deixou o tribunal sem falar com a imprensa. Mas, segundo o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, a presidente do STF colheu informações para que depois faça as determinações. Além disso, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, vai instituir um grupo especial para fiscalizar e acompanhar as medidas que as autoridades amazonenses estão tomando em relação às rebeliões. O desembargador falou ainda que já haviam informações anteriores de que uma rebelião poderia acontecer e que pelo menos 12 juízes estariam sendo ameaçados, mas que mesmo assim foram surpreendidos com a chacina. Tínhamos informações anteriores de que era possível isso acontecer, os juízes eram ameaçados, todos sabem disso, mas a informação que veio oficial da inteligência da Polícia Civil e da inteligência do presídio é que isso não aconteceria. Então, fomos surpreendidos com o que ocorreu no presídio e esperamos não ser surpreendidos com a confirmação das ameaças aos juízes. Por isso, os juízes vão continuar protegidos com a segurança já estabelecida anteriormente. Sobre a transferência de presos para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, o presidente disse que essa foi uma das preocupações da ministra. O Estado reativou a Vidal Pessoa, portanto houve uma contrariedade à determinação do CNJ. A gente entende que isso foi uma opção, foi tomada uma decisão de caráter emergencial e pelo que eu fui informado pelo Ministério Público, que esteve ontem lá, apesar de as condições serem desfavoráveis, vai haver uma reforma de emergência para minorar o problema, mas o que eu entendi é que não há opção, eles têm que ficar lá. O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão falou sobre a experiência vivida no Estado quando o antigo presídio de Pedrinhas, em 2010 e 2013, sofreu com rebeliões e mortes, e que depois fez mudanças radicais no sistema penitenciário, o que resultou na redução de 85% dos homicídios dentro das unidades prisionais. Todas as vezes que acontecem esses episódios em presídios, o Estado é responsável, porque o Estado é o responsável pela segurança do presídio. Do lado de fora do tribunal, peritos e legistas do IML fizeram um protesto contra as condições de trabalho. Eles queriam chamar a atenção da presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia. Os servidores se concentraram na frente do Tribunal de Justiça do Amazonas para tentar uma audiência com a presidente do Supremo Tribunal Federal. O que acontece hoje no Estado é o seguinte, há 170 peritos, cada ano se reduz mais, nós deveríamos ter, pela ONU, não sou eu que estou falando, no mínimo 500 peritos no Estado, então você tira daí por que a segurança pública está falida. Se nós, que provemos a prova pericial, que dentro do sistema judiciário é a mais importante, por isso nós estamos aqui na frente do Tribunal de Justiça, porque os próprios não valorizam a justiça. No domingo à noite, nós estivemos no IML logo após a ocorrência e nós não tínhamos na época nem luva nem gás. Foi uma correria geral para buscar junto aos hospitais o empréstimo de material para a gente poder dar conta da realidade. Infelizmente, nós não temos programação, não temos planejamento para responder a uma catástrofe desse jeito. A classe promete parar as atividades nesta sexta-feira, caso não consiga diálogo direto com o governador. Infelizmente, nós não queremos isso, nós esperamos que ser atendido e que a nossa demanda seja atendida. A nossa pauta de reivindicação é a questão da inclusão no escalonamento que foi dado à Polícia Civil. Todas as categorias foram incluídas, as quatro, delegado, escrivão, investigador e perito, pasme, foi retirado. Qual a explicação desse governo para retirar os peritos? Desvalorizar, eu só vejo isso. Hoje à noite, o Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Amazonas decidem qual delegacia vai interromper o atendimento ao público durante esse fim de semana. O protesto é porque o governo teria suspendido o pagamento do acordo de reajuste de perdas salariais em 2017. Nós estamos há três anos que não somos promovidos. Nós estamos há dois anos que a reposição da inflação não nos dá, o governo não nos dá. Um ano sem ticket de alimentação. Os colegas do interior estão com as delegacias cheias de presos. Nós estamos sem material de limpeza, nós estamos sem material de expediente, tudo bancado por nós. Se o sindicato não for ouvido, deve publicar o indicativo de greve já na próxima segunda-feira. A segurança pública está salida, não é à toa. Descaso com a segurança, com o cidadão, com o profissional. E apesar de todo esse problema lá no IML, hoje o Instituto apresentou um balanço da situação até o momento. Quem acompanhou tudo e fala com a gente ao vivo é a repórter Tamiris Clare, que vai dar todas as informações. Boa noite, Tamiris. Até agora, qual é a situação? Boa noite, Larissa. Boa noite a todos. Olha, eles disseram que 16 corpos já foram liberados aqui do Instituto Médico Legal só hoje. Totalizando 34 corpos que já estão com os familiares. No total, 46 vítimas já foram identificadas. E olha, dessas 46 identificadas, tem duas delas, não tiveram a presença de familiares aqui em momento nenhum. Então, os peritos acabaram pedindo a ajuda da imprensa para divulgar o nome deles dois, que é o Leone Costa e o Antônio Carlos de Almeida Galvão, para que as famílias possam vir aqui para buscar. E desses que já foram liberados, 13 já foram inclusive sepultados, Larissa. E aqui na coletiva de imprensa, o diretor do Departamento de Perícia Técnico Criminal, ele falou sobre essa situação precária que os peritos encontraram nesse momento de grande circulação aqui no Instituto Médico Legal. Mas mesmo com toda essa estrutura precária, ele disse que o resultado foi positivo, por ter conseguido identificar esses 46 corpos em menos de 72 horas. Vamos ouvir um trechinho da entrevista. A nossa estrutura não é ideal. Eu sempre ressalto que o que a gente tem de melhor é o profissional. A gente vem trabalhando nesse processo de valorização e reestruturação da perícia, mais com afinco a partir de 2014, quando nós assumimos a direção do departamento. Agora, esses corpos que estão aguardando a identificação, é porque são corpos que dependem de um exame de DNA, que precisa ser retirado de estrutura óssea. Então, é um exame mais detalhado e mais demorado. E como todos acompanharam aqui, nesse ano de 2016, perceberam que teve uma falta de reagente. Aí teve uma falta pelos mais diversos motivos possíveis. Nós tínhamos o dinheiro para fazer a aquisição do material, contudo, estava sendo dificultoso por conta do processo burocrático que o Estado brasileiro impõe. E olha, ele também disse que alguns dos equipamentos aqui que não tem no Instituto Médico Legal poderiam sim ter ajudado a resolver com mais rapidez a identificação desses corpos. Ele disse que cerca de 20 milhões de reais seriam suficientes para comprar um dos equipamentos que poderia ter feito com que essa identificação durasse menos de 24 horas. Larissa. Agora, Tamiris, a gente sabe que todo esse assunto ganha repercussão no mundo inteiro. Mas só hoje o presidente Michel Temer se pronunciou a respeito desse massacre lá no Compágio. O que ele falou? Pois é, Larissa. Quatro dias depois do massacre, finalmente o presidente Michel Temer se pronunciou em relação a esse massacre que causou comoção, chamou a atenção do mundo inteiro. E ele, assim como outras autoridades, também se solidarizou com as famílias das vítimas. E ele disse que vai adotar medidas para tentar trazer o equilíbrio no sistema prisional. A gente também tem um trechinho da entrevista dele, que inclusive ele chama o massacre de acidente pavoroso. Vamos ouvir um trechinho. Eu quero, numa primeira fala, mais uma vez, solidarizar-me com as famílias que tiveram seus presos vitimados naquele acidente pavoroso que ocorreu no presídio de Manaus. Em segundo lugar, eu quero registrar aquilo que todos sabemos, que fundamentalmente a tese do controle penitenciário e, no particular, de certos setores da segurança pública, pela Constituição, cabe ao Estado. Haverá uma determinação para que, nos presídios que vierem a ser construídos os Estados, deverá ser construídos fisicamente em prédios distintos. Um, para abrigar aqueles que praticam os delitos de maior potencial ofensivo. Outro, para abrigar aqueles que praticaram delitos de menor potencial ofensivo. Além do que, também haverá uma liberação de 150 milhões para instalação de bloqueadores de celular em pelo menos 30% dos presídios em cada Estado. Pois é, Larissa, como vocês ouviram, então, ele prometeu cinco presídios federais para tentar abrigar os detentos de alta periculosidade e também liberar uma verba de 150 milhões de reais. Larissa. Obrigada pelas informações, Tamires. Uma ótima noite para você. E a Procuradoria-Geral da República instaurou quatro procedimentos administrativos para apurar a situação do sistema penitenciário do Amazonas, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Rondônia. O levantamento vai servir para verificar a necessidade de uma intervenção federal nesses Estados. Segundo as portarias de instauração dos quatro procedimentos, esses Estados estariam descumprindo normas constitucionais e infraconstitucionais, além de não atender tratados internacionais aderidos pelo Brasil, como a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. Um carro caiu de uma altura de quatro metros dentro de um igarapé no São José 3, na Zona Leste. O condutor perdeu o controle do veículo, mas não sofreu ferimentos graves. De acordo com moradores, no local é comum ocorrerem acidentes por falta de proteção na margem do igarapé. Um homem foi encontrado morto hoje à tarde embaixo da ponte do Educandos, na Zona Sul. Ele foi identificado como Vicente de Paula Júnior e teria sido assassinado a facadas depois de uma briga. Uma mulher suspeita de matar o companheiro no bairro de Flores foi presa durante a abordagem da polícia. Ela tinha um mandado de prisão expedido desde 2015 por suspeita de cometer o crime no ano anterior. Agora a gente vai dar uma olhadinha nas imagens do trânsito pelas câmeras do CIOPES. Essa daqui é a Avenida de Alma Batista, ali pertinho dos bancos. Quem segue direto, aqui do seu lado direito do vídeo, vai para o centro da cidade. No sentido contrário, quem vai para os bairros, um pouquinho mais ali à frente, a pessoa chega ali no Boulevard Álvaro Maia. Trânsito bem tranquilo na noite dessa quinta-feira. Uma boa opção para o condutor. E depois do intervalo, o IML registra oito mortes em menos de 24 horas aqui em Manaus. E ainda, traficante amazonense conhecida como Barbie do Tráfico é presa em Porto Alegre. Ela fez cirurgias plásticas e ficou irreconhecível já já. Tchau. Tchau. Tchau.